bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal o vídeo de hoje é um vídeo rápido eu quero mostrar para vocês como que é fácil de cultivar essa suculenta aqui ó essa é a colada de rubi eu tenho aquele vaso que eu já mostrei para vocês tem vídeo aí no canal e esse daqui eu fiz recente pessoal como que tá bonito já vou mostrar aqui para você já cresceu bastante ó fiz um vasinho bem pequeno e fiz o replante dele para esse vasinho aqui reciclado ó e ele está bem bonito já dando flores uma planta muito fácil linda né e se propaga muito rápido a florzinha como que é bonitinho então para quem tem dificuldade com suculenta essa daqui é muito fácil cultivo e ela cresce rápido né eu vou mostrar para vocês uma galinha né que eu fiz outro vasinho ali e tá bem bonito também olha pessoal aqui nesse vasinho reciclado de garrafa pet eu coloquei uma galinha bem pequena e olha aqui olha aqui como que já tá bonita essa mudinha ó todas que eu planto né elas não não tenho dificuldades com ela elas não estão em raiz ó só soltar a galinha em cima do substrato essa daqui já vai até florir ó uma mudinha pequena já com flor né então aí ó para quem aí eu fiz essa daqui também que só daqui já é outra que eu tenho ali só que essa daqui ainda não tá pega né ela ainda tá murcha ó mas eu fiz aqui no mesmo tempo dessa ó e essa daqui ó já soltou essa galinha aqui já tá soltando outra aqui e tá linda eu vou mostrar para vocês o meu vaso né que tá muito bonito ali ó pessoal como que tá lindo o meu o meu vaso né essa daqui é a mãe daquelas muda lá tá cheia de florzinha aberta tem vários botões para se abrir aqui ainda ó muito fácil cultivo se propaga muito fácil cresce rápido né o crescimento dela é muito rápido fora já as galhas que eu dei já fiz um umas duas muda né aí eu vendi para amiga ó e ela tá aqui ó então a dica aí para quem tá começando a cultivar suculenta comprar essa plantinha aqui né essa aqui é a colada em rubi então é esse o vídeo eu espero que vocês curtam esse vídeo e até o próximo vídeo tchau pessoal